Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é um prazer. Meu nome é Katerine e estou aqui em Portugal. Atualmente estou aqui em Lisboa, mas na verdade estou morando no Porto. Eu vim para Lisboa hoje, na verdade eu vim hoje de madrugada, porque eu tinha minha entrevista na AIMA hoje, às 8h30 da manhã. Então eu peguei o ônibus de madrugada do Porto até aqui em Lisboa para fazer minha entrevista. Eu trouxe todos os meus documentos. Está aqui nessa pastinha, aqui tem tudo, tudo o que precisou. Eu vou falar para vocês o que eu precisei para fazer minha entrevista na AIMA, para pedir a minha autorização de residência. Eu tenho aqui anotado tudo certinho. O que eu precisei foi o meu passaporte, o meu comprovativo de entrada regular, que é o carimbo. Eu tive um probleminha nesse carimbo, eu já conto para vocês. O comprovativo de alojamento, com uma atestada de morada. O meu registro criminal, aquele que você pega lá no site da polícia no Brasil. Comprovativo de inscrição na autoridade tributária, que é o NIF, o número do NIF. E o vínculo laboral, que é o contrato de trabalho e o número do NIF e também recebo de vencimento. Então, eu cheguei lá, eu cheguei aqui na fila, era oito e meia. Eu achava que era oito horas, eu cheguei até um pouco mais cedo, mas foi bom, né? Aí eles pediram, quem é que tem agendamento oito e meia? Aí todo mundo que tinha agendamento foi entrando. Eu achei engraçado que aqui foi o local da Aima que eles fizeram, é aqui no templo hinduísta. Então, até agora mesmo eu visitei aqui um pouquinho aqui do templo. Vou mostrar aqui para vocês. É bem bonito. E, então, aí eu entreguei meu passaporte. Ela viu meu passaporte, ela viu meu carimbo. Só que, gente, eu tenho vários carimbos no meu passaporte, como vocês devem imaginar. E o carimbo que eu entrei, que eu tinha colocado no site, que a gente coloca também no site os PDFs, né? Ela olha no site e vai conferindo o original. E eu tinha colocado o meu carimbo, o último, né? Que é esse daqui, que eu cheguei dia 9 de agosto de 2024 agora. Só que ela queria o carimbo que eu pedi a minha residência. E o carimbo que eu pedi a minha residência, ele está meio borrado a minha saída. A minha entrada está ok. 12 de nove de 2022, que foi quando eu vim querendo morar, com a intenção de morar. E a minha saída está meio molhada, a minha data. Aí foi a gente meio que adivinhou o número. E aí ela viu meu contrato, viu tudo, estava tudo certo. O que ela ficou mais assim foi a minha história do carimbo. Mas tudo bem, deu tudo certo. Tirei minha foto, colher as digitais também. Agora é só aguardar o meu cartão chegar. Essas pessoas aqui do lado de fora, que estão aguardando o horário pra poder entrar aqui pra fazer a entrevista na AIMA, conversar, tirar alguma dúvida. Agora estou aqui voltando. Eu vou pegar o metro. Eu vim de metro. Quando eu vim pra cá, eu cheguei lá no oriente. Aí eu peguei o metro, fiz baldeação. Estou entrando aqui. Eu tenho esse meu cartão aqui provisório do metro. Ó, eu vou carregar ele aqui nessa máquina. Prontinho. Acabei de sair do metro. Ó. Estação Oriente. E esse daqui é o shopping. Esse daqui é o Vasco da Gama. E fica na frente da Estação Oriente. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de outubro. E eu vou fazer o meu exame do terceiro trimestre. Aqui é a Casa de Saúde Boa Vista. Me deram essa pastinha aqui. É, e agora estou esperando a doutora me chamar pelo meu nome. Dá pra me tirar uma outra vez. Ai, que bonitinha. Tá com a doutora fechada, né? Pronto. Deixa eu só ver mais uma outra coisa. Nós achamos que nós já vimos o que era possível. Finalizei o exame lá com a minha médica. Ela entregou esse documento aqui. Estava tudo certo com a bebê, aparentemente, né? Ai, aqui está o resultado. Já está com 29 semanas. Ai, aqui, ó, tem umas fotos. Eu achei legal que no final ela tirou uma foto do rostinho da bebê. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui está. Aqui em 3D. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de novembro. Aqui atrás de mim está a Igreja da Lapa, daqui do Porto. E gente, tem muitas pessoas aqui na fila pra entrar dentro da igreja. Olha, tá virando aqui a esquina. Estamos entrando. Museu das Casinhas de Bonecas. Olha, tá virando aqui. Um, sabe? Olha, tá virando aqui. Excelente. Tem isso aí. ida? 10? 10? 12? Vamos lá, vamos lá, vamos lá oi gente tudo bem com vocês hoje estou aqui em lisboa está de manhã bem cedinho estamos aqui na rua do comércio essa daqui gente é a famosa loja que vende o pastel de bacalhau daqui de lisboa mas agora não é como está bem cedinho vocês podem ver a em dois minutos vai dar oito horas então ainda está fechado e esse daqui é o calçadão vamos dar uma olhadinha aqui nessa vitrine da pastelaria aqui em portugal vitrine se chama montra olha só quantos pastéis de nata ela tem outro lado aqui também o pampilho de ovo pampilho de chocolate mas isso aqui parece um brigadeirão né a gente essas coisas daqui de portugal esses doces são muito gostosos olha só gente como eu cheguei bem cedinho ó tem ninguém aqui e olha só esse céu tá muito lindo e logo aqui no final da rua augusta nós temos essa estátua aqui atrás de mim que é do dom josé primeiro e olha só a gente bem aqui ó tem a vista do rio tejo ó muito lindo vamos lá mais de pertinho ó continuando andando por aqui ó já dá pra ver também a ponte 25 de abril ali está o cristo né o rio olha tem um navio ali ó ó tem alguém fazendo escultura na areia eu tô agora aqui caminhando na beira do rio do rio tá eu tô agora aqui caminhando na beira do rio do rio tá aqui ó eu tô mostrando o rio do rio do rio do rio do rio do rio do rio e eu estou indo direção ao navio cruzeiro e eu estou indo direção ao navio cruzeiro Nossa, gente, ver esse navio me deu vontade de voltar a trabalhar. Celebrity Constellation. Agora eu tô aqui dentro do autocarro. Ah, tá vazio, gente. Eu desci aqui em Alameda. E aqui em Alameda tem essa igreja. Essa aqui é a paróquia São João de Deus. Esse vai ser meu almocinho de hoje com suma de laranja. E de sobremesa eu vou comer açaí. Ai, tem até granola. Açaí em Portugal. Eu tava morrendo de saudades. E hoje tá mais quente, né? Aí dá uma refrescada. Agora nós estamos aqui num passeio de Netuno. E logo aqui atrás de mim está a Marina do Parque das Nações. E aqui, gente, é o Rio Tejo. Vocês estão vendo? E logo aqui, ó, vocês conseguem ver essa ponte? Essa daqui é a ponte Vasco da Gama, que é a maior ponte da Europa. Acabei de dar o zoom aqui pra vocês verem melhor. Olha só como ela é comprida. Ó, nem dá pra ver o final dela direito, né? E se você também tiver interesse, dá pra andar de teleférico aqui nessa orla. Que aqui também, né, eles chamam de telecabine. E aqui estão os valores, ó. O adulto custa R$9,50. Criança de 3 a 12 anos R$6,50. Menos de 2 aninhos custa... Aliás, é de graça. E tem aqui os valores também de ida e volta. É muito legal. Eu já fui uma vez aqui com o meu irmão da outra vez que eu estava morando aqui. Resolvemos fazer aqui o passeio do teleférico, gente. E o mais legal é que o dia está lindo. Olha só, gente, estamos aqui dentro da cabine. Ó, as bandeirinhas. Bem ali, vocês conseguem ver, é a Estação Oriente. Também tem o Shopping Vasco da Gama. A vista está muito linda. Ó, a ponte. O dia está perfeito. Ah, já está chegando, gente. Estamos na parte das bandeiras. Cadê a bandeira do Brasil? Achei a bandeira do Brasil. Está do lado do Canadá. Eu acho que está em ordem alfabética. Ó, Coreia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses meus dias por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.